É, muito obrigado a todo mundo que já tá aqui na live E ó, vou dar um aviso já que amanhã Nós temos alguns anúncios importantes pra fazer, tá? Então, amanhã é sexta, né? É, amanhã é sexta Amanhã é o Flow Games News Por quê? Quem já sabe sabe que amanhã é Flow Games News Sem 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 programas, sem Flow Games News Muito bom, hein? E além de... Vai ser um programa especial, tá? Fazer o que eu nunca fiz É garantir, garantir O que que vai ter? Não, fala aí, cara Posso a John Cleber agora? Sim Ah, pronto Pelo amor de Deus Vai ter... Prometo circo Ah, vai... Ah, claro Quando você não promete ter Imagina prometendo Pois é, então prometo circo Ah, não Mas anúncios muito legais amanhã, tá? Então fique esperto Porque o que acontece? Semana que vem É a última semana de novembro É E o que que pode acontecer a partir de dezembro? A qualquer momento GTA GTA pode ser anunciado Então semana que vem a gente vai... Porque assim O que que... Depois que anuncia GTA O que que acontece? Tá bom todo o resto Olha Então assim, ainda tem o Game of Arts, claro Mas fique esperto Que amanhã a gente tem muitos anúncios importantíssimos pra fazer Boa Né? E vai ser bem legal Muito bom Ó, deixa eu ver esse aqui, ó Agradece aí Matheus Meonec deu 10 membros pro chat Matheus Meonec sempre Grande, Matheus Contribuindo junto aqui com a gente Maravilhoso Ah O pai da Liz virou membro também Pai de quem? Pai da Liz Da Liz É bom programa meus consagrados Não, essa é a Liz Liza, né, cara Pô, peraí, cara Peraí É mesmo É mesmo O Salim BH virou membro Pelo 14º mês Falou Queria fazer uma denúncia contra o TGA Starkwood foi indicado ao GOT Porém a indicação ficou presa na tela de Lojin Pai Desrespeitoso Piadocas Piadocas Desrespeitoso Retratação aí Retratação O Guia de Estado Especial Manda o 10 reais Falou Olha que eu acho que vocês estão vivendo O mundo mágico da fantasia e utopia Porque falar que em 2023 Foi o melhor ano dos games Hora 2008, 2003, 2015 Preciso continuar Mas respeitarei a opinião A gente vai ver A gente vai ver Mas ele terminou falando Respeitarei a opinião? É Ah, menos mal então Não, tudo bem É que ele falou que a gente está na utopia dos games Não, cara Esse, cara, olha O Israel Oliveira mandou 5 reais O cross está estilo NPC do Red Dead Por causa da barba Opa O Braulio Rodrigues mandou 5 reais Falou Bom, senhores Agora que eu vi na decoração aí Tem 3 games da Nintendo destaque Tendenciosas igual ao TGA Brincadeira Mas cadê eu? Tem Zelda, Mario Não Tem o Pokémon ali Tem o Mario aqui Tem Zelda Ah, achei que era console Tinha videogame aqui Cara, mas olha só A Nintendo é cônica demais, bicho Isso que é a questão Ah Ah, não Ah, para É o símbolo dos games Opa É o Micali comprou um Mario RPG lá Nossa Peguei na crocância, cara Esse realmente não me interessei Esse não foi com o Perigo Foi com o Camargo O Camargo, não O Filipão é O Filipão é o Camargo Não, esse daí eu peguei Cara, a gente segue os grupos aí de descontos, né Aham Inclusive sigam o Faz a Boa Você gosta de pechinchar, o Micali? Qual? Você pechincha? Eu gosto de pechinchar, eu gosto É mesmo? Cara, eu adoro o Splat Friday Eu adoro, adoro, eu adoro É mesmo? Eu adoro, cara Eu adoro, de verdade O cara fala Duzentão, seu irmão É Duzentão Duzentão tá pegado Não, eu gosto, cara Porque assim, ainda mais produto da Nintendo que é caro É caro É caro É caro Então o Super Mario RPG chegou lá A primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto e mandar pra ele É Mas vem cá, já não dava pra jogar tipo cinco meses atrás? Dava Dava pra jogar quase trinta anos atrás Esse é antigo É, trinta Quase trinta Mas esse mesmo Esse lançamento aí mesmo Não, um mês e pouco Um mês e pouco Já tava disponível Já tava disponível Ah, sim Já tava disponível Entendi, entendi Esse ainda não Ah Olha só, o Decauxismo do 5K Falou melhor o Cross explicando como usar o rolão Pode me ajudar aqui, Cross? Olha, eu posso ajudar? Aliás, eu vou abrir um curso Você vai utilizar o seu rolão Eu posso ir, só que assim Posso, assim Mas a visita é mais cara, né? Claro Tem que ter uma banca aí Claro O Nicolas Dessos dos Santos Põe os cinco reais Programa insano Apresado pelo Homelander, Butch, David Harbour e Jake Peralta Tá aí Quem é o Jake Peralta? Eu acho que eu É, eu acho que eu David Harbour E você é o David Harbour Você é o Butcher? Eu sou o Butcher Com essa cara aí Ah, acho que sim O, cadê? O Tassi Fontaniva falou Por que não é mais na sexta? Amanhã tem também Hoje é outro programa Flow Games News é diferente É, hoje não é Flow Games News Amanhã é Flow Games News Várias coisas boas também Já estamos aqui há quanto tempo? Ó, quando eu era moleque Eu sabia a programação inteira da Globo Obrigado E do SBT, tá bom? De manhã tinha o jornal lá do Não era o Carlos Tramontina Era o Aquele cara que o Silvio pagou a operação dele, cara Putz, agora eu esqueci Mas enfim Vocês tem que saber a nossa programação, hein, pô Tem MD3 Tem Flow Taco Tem Flow Games News Tem programa temático E toda sexta sai a agenda nas redes Exatamente Quais são as nossas redes, homem, cara? Você sabe quais são? Por favor, acesse aí o Flow Games TV Arroba o Flow Games TV O que que tem lá? Ele pediu por favor, hein? Cara, tem meme Por favor Tem mais meme Tem notícia Ah, é? Tem prévia Tem muita notícia Tem cobertura Tem muita notícia Entra também no flowgames.gg, cara E o que que tem lá, cara? É o nosso portal Há quanto tempo? Fez um ano recentemente É mesmo? Fez um ano agora Parabéns, portal Parabéns, portal Parabéns, portal Amanhã a gente comemora também, né? A gente comemora Com grandes marcas